Secretários, quero cumprimentar o nosso digníssimo prefeito doutor Antônio Sobrinho, Chibaluarte Guerreiro, cumprimento os ex-vereadores, os ex-colegas aqui de bancada, Gênio do Marques, Marisa, Nex Salvino, cumprimento também o ex-vereador Fernando, também foi presidente desta casa, tive a honra de participar com ele da mesa, cumprimento o meu ex-colega vereador e esse ilustre jornalista, o professor Gildo, quero cumprimentar o nosso comandante da 2ª Companhia de Polícia, do 4º DPM, Capitão Jones, estando também o meu cumprimento ao amigo Ávido Miranda, que nos alegra muito com a vossa presença, cumprimento o presidente da CDL, meu amigo Paulo Sérgio, e em nome do meu irmão Nilson Ribeiro, cumprimento os demais amigos presentes na galeria da casa, e saúdo o blog do Pai Locutor, o radialista Raelso Galdino, e também o nosso jornalista, mais uma vez, o professor Gildo, que é a imprensa presente, e o nosso cinegrafista Luciano. Quero, primeiramente, presidente Cláudio, pedir ao nosso pai, onipotente, onisciente, onipresente, que lhe conceda muitas bênçãos, e lhe conceda muito discernimento, para que você possa, de uma maneira espetacular, gerir os recursos desta casa legislativa, com lisura e com responsabilidade, assim como fez o ex-presidente Marcelo, que foi realmente um gestor exemplar, que soube conduzir com extrema responsabilidade o erário público destinado a esta casa. E fica meus parabéns, Marcelo. E quero também cumprimentar esse amigo, como frisou aqui, o vereador Edivaldo, procurador jurídico desta casa, meu amigo, doutor Júlio, desejo muita saúde, muita paz, assim também como desejo ao novo contador desta casa, nosso amigo Tatar, daquilo que Deus também o conceda, que seja também um exemplo, como já também já trabalhou nesta casa, como contador, e só fez as coisas corretas. E aqui, quero encerrar, desejando a todos os meus irmãos alagograndenses, ao nosso povo, que Deus conceda a cada um, muita saúde, muita paz, muitas alegrias, muitas realizações, nesse novo ano de 2019. E dizer que nosso pai, Celestial, abençoe o nosso prefeito, que as coisas realmente estão difíceis, mas, o pior, o pior, eu acho que já passou o prefeito, vai vir coisas boas, nós temos o governo ao nosso lado, temos o nosso deputado estadual, João Bosco Carneiro, temos o nosso deputado federal, nós votamos em Alagoa Grande, Agnaldo Ribeiro, Gervas, Maia, filho, temos o nosso senador, Daniela Ribeiro, veneziano, Vitão do Rio, então, os ventos, estão soprando, a favor da nossa terra, e, acima de tudo, o nosso governador, João Azevedo. Então, que nosso Deus, as autoridades, são constituídas e abençoadas por Deus, que Ele continue abençoando cada um, para que, assim, possamos fazer o melhor por nossa querida Alagoa Grande. Boa noite a todos, fiquem todos com Deus, muito obrigado. Obrigado. convidar agora o prefeito...